Quando a gente fala lead pela internet, a gente tem que ter o marketing de conteúdo já em desenvolvimento. E quando o canal olha para o mercado e tenta copiar a estratégia de marketing de conteúdo da matriz, putz, aí vai ficar realmente caro. Então, o que na minha sugestão vocês poderiam fazer adicional ao que vocês já estão fazendo? De uma forma muito simplificada, vocês podem criar um perfil, ou até mesmo usar o próprio perfil de vocês no LinkedIn para publicar os mesmos conteúdos que a matriz coloca no blog deles. Então, por exemplo, claro, com a devida autorização lá do marketing, porque tem que ter uma sintonia entre o desenvolvimento da própria marca, mas vocês poderiam pegar, por exemplo, um texto e o pessoal do marketing colocou no blog da matriz. E aí vocês com autorização pegam aquele texto e colocam no post de vocês ali dentro do LinkedIn. E aí vocês vão ajudando, montando o LinkedIn, o conteúdo de vocês, vocês vão colocando dentro do LinkedIn. Por quê? Porque daí vocês vão compartilhar, vocês vão curtir, as pessoas vão comentar e localmente, onde vocês têm um círculo já, o networking de prospecção, vocês estão trabalhando a geração de leads. Aí, claro, tem que trabalhar aí algumas técnicas. O próprio LinkedIn mostra lá que quanto mais a gente engajar, mais compartilhar, mais comentar o post de leads ou de prospects, melhor engajado a gente fica na rede. Então, tem algumas sacadas aí de como usar o LinkedIn. Essa é uma primeira opção, que é custo zero. Não custa nada publicar um post no LinkedIn. Vocês não precisam desenvolver nada. A ideia, que quando a gente faz isso, a ideia não é gerar o lead, é engajar com uma pessoa. É o networking. É como participar de uma feira. A gente não vai vender ou software na feira, mas vamos iniciar um contato, certo? Então, esse é o grande chan de você usar bem as redes sociais. Você engaja as pessoas, as pessoas começam a curtir, compartilhar, aí daqui a pouco o cara curtiu de novo, curtiu de novo, curtiu de novo. Aí, opa, espera aí, esse aqui quem é? Ah, ele é diretor do... E aí vai, né? Então, tentem, de alguma forma, trazer essa estratégia de divulgar os conteúdos da matriz dentro das redes sociais de vocês. Então, por exemplo, ao invés de publicar o link do texto inteiro, faz um pequeno texto falando de um problema. Mas qual que é o problema daquele texto? Ah, o problema daquele texto é, sei lá, fazer a gestão dos franqueados. Ver quem é o franqueado que tem melhor receita, maior movimento, ou fazer troca de produtos entre os franqueados de uma mesma região. Então, ou seja, é um problema. Aí vocês podem pegar aquele problema, aquele texto, e aí vocês colocam na rede social como sendo uma publicação. Poxa, geralmente, as empresas que trabalham com franquias, eles têm problema de divisão de produtos entre as lojas franqueadas e acabam perdendo receita. Se você já encontrou essa curta aqui, comente, que eu quero conversar um pouco mais, ou, enfim, faz uma ação, entendeu? Não precisa compartilhar o texto. Compartilhar o texto é legal, bacana, tal, mas faz uma abordagenzinha nas redes sociais. Pega uma foto, fala de problema, entende? Então, mais ou menos isso. Isso tudo está lá dentro do essencial. Eu estou só cumprimentando vocês. Ou seja, são formas diferentes e totalmente gratuitas da gente usar as redes sociais para fazer o marketing digital acontecer para nós mesmos, dentro do canal.